Então eu quero conhecer um pouco da cidade E aí eu pensei, a profissão de taxista é boa Porque aí eu consigo Que eu consigo explorar Ô parça, pegar veículo Prius é o meu táxi, olha aí rapaz Caralho, cheguei Ó, tem uma chamada Central de empregos, por favor Aceitei, vamos lá, central de empregos Caralho, minha rush tá meio estranha, né Mas pode pá, segue o baile Você recebeu seu pagamento de 600 reais do governo Caralho, mané, auxílio early access Gostei Caralho, os caras dirigem bem, hein, mano Pela madrugada, meu parceiro Boa noite aí, rapaziada Alguém pediu um táxi? Tem geral pedindo táxi aí fora, mano Pô, os caras entraram tudo no mesmo lá e saíram fora Que escuzão Caralho, os caras são foda, mano Beleza, é nóis, rapaziada Opa, tudo bom? Bom, querido, você que chamou o táxi? Isso, fui eu mesmo Vamos lá que eu te levo Onde você tá indo, papai? Marca aí pra nós Ó, eu tô precisando ir lá na central de pescaria lá Que fica lá no norte Eu acho que você abrir o mapa aparece pra mim no meu GPS, hein Beleza, eu vou fazer isso pra você, então Vê se rola, vê se rola que aí me ajuda Ah, não sei quanto que cobra, mano Onde que é o taxímetro? Cadê? Ih, caralho, peraí que o meu taxímetro deu algum problema aqui, mano Não, de boa, tranquilo Caralho, chate, não tá indo o taxímetro, eu tô com o cliente, chate Porra, é do outro lado do mapa, chate Negativo, esse passageiro aqui me chamou no aplicativo aqui Ah, que roubaste o quê, rapaz? Que isso? Não chamou, não, não vem com esse papo pra cima de mim, não Oh, cara, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer aqui o nosso negócio Ah, claro isso, hein? Tá fazendo o serviço dele Pelo amor de Deus Ah, caralho, essa cidade tá foda, mano Acabei de chegar, já tem uns folgados aqui Que folgado, mano? Você viu? Complicado, cara Caralho, mano, que folgado Chate, não vai, colocar e remover o taxímetro Ah, agora foi, mano, consegui o taxímetro aqui, perdão Boa, boa, é isso Agora eu só não sei ativar ele É que você é a minha primeira corrida, mano Não, não, relaxa, tranquilo Ah, agora foi, beleza, taxímetro 1, querido, vambora Bora, nem vou avaliar mal a sua corrida, não Porque já percebi que você é correria, iniciante aí no ramo Tá tranquilo Caralho, humilde, mano, é humilde Mas eu acabei de aprender aí, acabei de chegar na cidade também, né, mano Você mora aí faz tempo? Não, negativo, faz meia hora aí que eu cheguei Caraca, moleque, arrumou um trampo na pesca, é bom esse corre aí? Vamos ver, né Vamos ver, vamos ver Se for bom, depois você me dá um toque aí, mano Qual o seu nome? Pô, meu nome? José Montes, mano E o seu? Meu nome é Tifim, mano Precisou de um carrinho? Chama o Tifim Porra, da hora, mano Vou anotar seu número aqui, pode ser? Pode pá Eu não sei como é que vê o número não, mas a gente aprende junto lá na frente Você me ensina Negócio de tecnologia não é pra mim, velho Fechou, fechou Pô, mas é isso Aí eu cheguei aí, na verdade eu nem, porra, nem curto muito o trampo do táxi, não Mas eu peguei ele porque dá uma grana, né A graninha não é muito, é uma coisa, mas tá bom Porra, e aí, já comprou seu primeiro carrinho ou não? Não, mano, esse aqui é alugado, lá da empresa, lá Ih, cara, ih, cara Complicado, né, CLT é complicado, mano Ah, mano, é foda, né Aqui nessa cidade também tá meio vazia, tem pouco cliente Aí é mais complicado, né Você vê, você vê que os caras tão brigando por passageiro na rua, né, velho Você viu, cara Tá, pô, parecendo apocalipse zumbi, mano E deixa eu te falar Tu tem em mente alguma coisa pra fazer aqui na cidade, pô? Porque, como você mesmo disse, ficar de taxista não dá, né Porra, meu irmão, pior que não sei não, mano Eu gosto muito do mercado de roupas, tá ligado? Da hora, pra gente ir filista É, então, talvez, né Ou eu vou roubar roupa, não sei Alguma coisa envolvendo roupa, aí eu quero fazer, mano Caramba Acho que, sei lá, tem espaço, tem um pessoal que gosta também, né Pô, se tiver uma roupa reforçada com metal aí Que isso, não Então eu vou anotar seu telefone sim Eu até tenho, mano Eu conheço um cara, mano Trabalhava num hotel lá Com um tal de João Wick O cara é brabo Pô, eu vou anotar seu número sim Assim que eu descobrir como pegar seu número Então, acabei de descobrir aí Eu acho que é na configuração do celular, hein Configuração do celular, dá uma olhada aqui Pode, pai Abre o celular aí, abre a configuração Eu achei aqui Quando a gente parar, a gente anota Ah, não precisa parar não, porra Já pode, peraí Que isso, que isso É, tem que focar na direção, pai Não, confia aqui, pô Eu sou bom nisso aqui, caralho Chama Qual que é o número? Me fala aí seu número 136-691 136-691 José Montes Fechou, mano Peraí, te dá um toque aí, ó Vê se tá tocando aí pra tu Chegou, chegou pra mim, aham Fechou 1-3-6-6-9-1 Peraí, chate que é aqui, ó Cara, sou bom piloto também aí Quando eu precisar de alguém mais pra frota aí É, tamo aí, tá ligado? Precisar, é isso aí Não sei quanto que vai dar a corrida, né Mas... Não, mano Tá baratinha a corrida Fica tranquilo, pô Fechou Vou ver se a gente começa a pensar aí Porque... Você é de taxista, tá bom, tá ligado? Você viu como é que a situação tá feia, né, mano? Porra aí, ó Isso que dá usar o celular e dirigir, caralho Parei pra tu, pô Parei pra tu Devia ter te ouvido Tu é... Tu tem experiência no bagulho aí Eu tô sentindo, hein Tô sentindo, tô sentindo Sentindo Essa regra aí é boa de... Sentir 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 Uma mão no volante E a outra... E a outra no celular, sempre Comendo as novinhas Tem que ficar em dia, pô Tá aí É aqui, né, que você queria vir? É, deixa eu ver Ó, deu 58 Mas pelo acidente ali Eu te faço cinquentinha Tá safe Tá, me fala aí Se eu... Ah, tem que passar o... Ah, é pelo telefone, né, mané? Você tem meu número aí? Vê se salvou O que você tá fazendo? Apareceu nada pra mim, não Apareceu... Ei, peraí, peraí Então, meu número, ó É 636772 É bom que você já anota aí Você tá bem, irmão? Tô ótimo, e você? Ah, então tá bom, né? Que você... Você tá tendo uns... Sei lá, mas não Fica tranquilo Sem julgamentos Ai, caralho Calma aí Deixa eu parar o taxímetro aqui Taxímetro Caralho, ainda bem que eu já... Amigo, eu vou precisar que você repita Uma última vez o seu número Sem problema, sem problema Calma aí, ó É 636772 Ele não para de chacoalhar ele no carro 4.150 Tem que ficar 4.200, hein, chat? Pô, caralho, tô rico, mané Você é louco? Pô, valeu, irmão Viu? Tudo de bom pra você E a gente se vê por aí, mano Te mando uma mensagem qualquer hora É nóis, papai Dá um toque sim Aí se o negócio da pesca for bom Me grita, hein, mano Eu quero levantar uma grana Com certeza, com certeza Valeu aí, viu, Tfim? É nóis, irmão Tamo junto Ai, aqui, telefone Aqui, ó José Montes, porra Bravo José brabo Mandou uma gorjetinha show E já é um bom contato, entendeu? O cara manja das regras do trânsito aí, entendeu? Vou lá trocar esse carro aqui, porra O velho me deu esse carro cagado lá no negócio Ó o José aí Fala, José, meu querido Salve, Tfim E aí, neném Como é que você tá? Porra, vou precisar de você novamente, meu patrão Vou precisar de novo O que que deu aí, mané? Não é aqui, não Não é aqui, não Errei o local Errei a localidade aqui Vou precisar de você de novo, mano Caralho, man Tô pertinho Tô perto, tô perto Relaxa, tô voltando aí Dois minutinhos, tô aí, mano Fechou Valeu, viu? É nóis Porra, eu tava só elogio pro cara, velho Caralho E aí, mano? Você tá maluco Mais rápido que o jatinho, velho Você é louco, mano? O Silvio Santos Por que que você... Caralho, como você errou o lugar, mané? Porra, complicado, né, mano? Marca o certo aí Ah, mas tudo bem É pertinho Vambora Vou nem te cobrar isso aí, não Tá suave Pô, mas aí Eu vou ter que trocar esse táxi já, mano Eu tenho que tomar cuidado com essa locadora de táxi, viu? Pois é, mano Pô, eles deixam os táxis muito ruinsinho pra vocês, mano Mano, táxi ruim, mano Táxi ruim Porra, bata táxi Ai, caralho Ai, ai, José Ai, ai, José Ai, ai, ai Caralho, mané Você tá bem? Você tá bem? Tô bem, tô bem, pô Caralho, mané Caralho, minha perna tá doendo muito É uma escoriação só, de boa Ai, 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 ai Tá preula Ai, caralho Eu vou tentar ir pro carro, velho Pra tentar ver se tá... Ai Tá pegando só pra avisar Não, mas que dá Ele aguenta Porra, velho O cara lançou um bagulho Eu apertei o botão errado no painel ali, irmão Ele me ajetou, velho Ai, meu morro Ai, minha perna tá quebrada, eu acho Caralho Ai, ai Complicado, complicado Caralho, vamos lá, José Caralho Tá doendo muito, parça Porra, cara Tu é foda, mano Não, mas... Não dá pra entrar, por quê? Pô, eu queria saber como é que nós vai sair daqui Consegui Isso, fica assim Fica assim, Tio Fim Caralho, mano Que merda Eu vou processar esses caras, mano Eles vão chegar Eles vão chegar Não, a culpa é desse táxi mesmo Sério mesmo Eu vi que você colocou o cinto Eu até escutei o barulho do cinto, pô Tá de sacanagem Cara Eu fui... Meu Deus Eu vou fazer a... Meu Deus, o que que eu faço aqui? Socorro Será que eu ligo pra polícia? Você tem algo de ilícita aí com você? Não Não Eu sou um taxista inocente Não me deixa sozinho Tá ficando tudo muito frio Consegui uma carona pra gente Eu vou te levar Nossa, velho Você consegue me carregar aí, mano? Eu vou cair Se deitar, não vai atrapalhar Peraí, senhor Peraí, peraí, senhor Ai Peraí, peraí Eu acho que eu quero... Ai Vambora, vambora, senhor Ai, 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 ai Tá doendo tudo Não precisa apagar nada não, irmão Eu pensei que fosse carona Entendeu? Normal, mano Ele meteu um senhor por causa do meu cabelo, mano Caralho, velho Você consegue entrar no carro e você abrir a porta? Eu acho que sim Senhor, senhor, senhor Ele acordou, senhor Ele acordou Ele desacordou Ele desacordou Não acredito Você tá brincando comigo Coloca ele Não, calma Eu tô bem, eu tô bem Voltei Não, eu não Lugar errado Lugar errado Entrei você Ai, ai Calma Pode ficar tranquilo Que o Tiffin não é ladrão, não Pode ficar tranquilo, tá? Eu tenho cinco minutos Troca pro hospital Cara, se não tiver marca pra ele Eu juro que eu vou fazer um escândalo ali dentro Não, não É Que isso? É aqui mesmo Eu caí na rua, gente Calma, calma Caralho Não tem merda no chat Caralho, fodeu muito, mané